Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E galera, chegou pra mim um pacote que eu tava esperando aqui dos Correios. E aí, será que esse aqui é alguém? Adivinha o que que é? Amassado aqui da viagem, ó, dessa vez amassou. Mas se tá bem lacradinho aqui, creio que vai tá tudo bem. E aí, será que alguém adivinha o que que é esse aqui? Bora abrir pra ver, né? É galera, ele tava muito bem lacrado mesmo. Tanto que eu tive que usar o estilete aqui e fazer um cortezinho aí no vídeo pro YouTube não encrencar, né? Vamos ver aqui, ó, o plástico bolha. E é um maneco galera, um freio de mão, um freio estacionário pra caminhão, feito em impressora 3D. Ó, filézinho o bicho, bem feito, hein? O cabo sai aqui, ó, a plaquinha fica lá dentro. Muito massa. Cabo de um metro e meio, né? Normal, mais do que suficiente pra grande maioria, né? Geralmente a CPU fica perto do cockpit. Vamos pôr essa peça lá no cockpit, pôr pra funcionar então, né galera? Galera, quem mandou essa peça aqui foi meu amigo Edgar, da M7 Help Volantes. A gente fechou uma parceria aqui entre o canal e a M7 Help Volantes. E ele me enviou aqui esse adicional, muito massa, pra eu poder colocar aqui na botão box, no painel, em qualquer lugar aqui. Fica legal pôr no painel, né? Porque a maioria dos modelos de caminhões tem o freio de mão no painel. E a M7 Help trabalha com assistência técnica pra volantes, galera. Em especial, os modelos da Logitech, como o G27, por exemplo. Porém, eles também prestam assistência em outros modelos e marcas. No canal deles aqui no YouTube, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição, tem vídeos dele fazendo reparo em volantes de outras marcas. Então, se você tem aí um Fanatec, um Thrustmaster ou qualquer outra, pode mandar também, que falou que a volante o cara manja. Ele tem também peças de reposição pro G27 e alguns outros volantes. O link do site da loja vai tá aqui na descrição também. Dá uma olhada aí, caso você queira comprar alguma peça. O pessoal que tem G27 costuma me perguntar muito sobre o encoder do G27, que costuma dar bastante problema, né? Ele costuma dar problema no disco. E muita gente, às vezes, me procura, querendo saber o que fazer, né? Onde comprar essa peça. É uma peça um pouco complicada, mas inclusive no canal dele no YouTube também tem um vídeo sobre essa peça. No site aí, galera, vocês também vão encontrar vários adicionais aí pro cockpit. Seja ele pra jogos de corrida ou pra caminhões, no caso de ETS ou ATS. Que, inclusive, essa peça aqui que ele me mandou é bem específica, né? Pra ETS e ATS. É um freio de mão de caminhão. E também tem umas button box muito massa, galera. Muito bem feitas. O trabalho do cara é de primeira mesmo, de qualidade. Tem também manopla da Scania original e também tem um modelo em 3D, né? Que sai um pouco mais em conta. Já tudo funcionando, tudo conectado, plug and play. Só chegar aí na sua casa e você conectar no computador e já funciona. Tem também uma peça que eu achei bastante interessante, galera. Que, embora ela tenha os encaixes pro câmbio do G27, mas pode ser adaptada também em qualquer outro tipo de câmbio. Inclusive, esses que a gente faz. E essa peça, você coloca ela ali no eixo do câmbio, um pouco abaixo da manopla. E ela tem os dois botões pra troca de caixa. Um na frente e outro na lateral. E também tem vários outros adicionais, galera. Como chave de setas, por exemplo. O maneco do freio de mão tem esse modelo aqui, que é o modelo mais em conta, né? Feito na impressora 3D. Mas ele também tem o maneco original, né? O modelo original do caminhão mesmo, adaptado já também. Tudo plug and play. Só chegar em casa, conectar e o negócio funciona. Tem muita coisa legal, galera. Muita coisa legal mesmo. Vale muito a pena dar uma conferida. Vou deixar o site aqui na descrição. Vou deixar o link do canal no YouTube, como eu já disse, né? Clica lá, se inscreve no canal, ative as notificações, que direto ele tá postando vídeo de novos adicionais que saírem do site pra venda. Ele posta vídeo sobre a manutenção dos volantes também. Muito massa mesmo. E dá uma olhada também lá no site pra vocês darem uma conferida nas peças e nos preços, né? Mas, bom, galera. Agora falando um pouco especificamente desse maneco aqui, né? Que eu tô muito animado. Tô doidinho pra colocar ele ali no cockpit. É uma peça muito bem feita, galera. Inclusive no vídeo do canal dele que ele fez sobre essa peça aqui, ele coloca ela lado a lado com a peça original, né? E é muito bem feito mesmo, galera. Muito parecido mesmo. Ele já vem aqui com os quatro furos pra você parafusar onde você quiser, né? E é uma alavanca de duas posições, galera. Ativado e desativado, né? Mexendo nela aqui, eu já pude perceber que ela tem dois microsuites. Ela tem um em cada ponta, né? Um em cada extremo. Então, um pra dar o comando pra ativar o freio. O outro pra desativar. Na hora que a gente conectar ela lá no computador, a gente dá uma olhada como que foi feita essas ligações aqui. Por aqui dá pra ver a plaquinha que ele usou lá dentro também pro comando, galera. É uma placa muito pequena, creio eu que seja um Arduino. Na hora que a gente conectar ali, a gente vai ver também. Mas ficou muito massa, muito bem feito, porque ele conseguiu embutir a plaquinha aqui dentro, né? Então, só conectar o cabo aqui em cima, conectar no PC e pronto. Eu só não vou usar o cabo USB que veio aqui junto com a peça, galera. Porque embora dá pra ver que é um cabo bom, ele é um pouco mais grosso, né? O que significa que ele tem uma blindagem um pouco melhor. Então, isso dá menos perda de informação e também evita que o cabo se rompa por dentro. Então, provavelmente é um cabo que tem boa durabilidade. Mas eu não vou usar ele aqui por causa do tamanho dele, galera. Ele tem 1,5m. Na grande maioria dos casos, isso é o suficiente. É o tamanho mais comum que a gente encontra qualquer tipo de cabo, seja ele VGA, HDMI ou qualquer outro. Mas no meu caso aqui, graças à organização que eu fiz aqui na mesa do PC, a CPU ficou bem distante do cockpit. Então, eu vou precisar usar o cabo um pouco maior. Foi um problema que eu tive aqui. Eu tive que comprar HDMI maior, cabo de áudio maior, os cabos USB pros arduinos também. Tudo tem que ser no mínimo 3m, senão não dá certo aqui. Mas eu já tenho aqui um cabinho um pouquinho maior aqui, que tá sem uso. Esse eu comprei pra carregar o celular, mas acaba que eu nunca uso ele. Então, eu vou pôr ele aqui no lugar. E bora montar essa peça lá então, galera? Galera, peça montada aqui. Eu montei ela aqui na base da estante mesmo, do lado da button box. Prendi ela com apenas dois parafusos aqui em cima, né? Ficou bem firme aqui. Porém, eu vou colocar um outro suportezinho lá atrás, uma chapinha, pra poder pôr os outros dois parafusos pra garantir melhor, né? Caso você coloque numa superfície, que dê pra você colocar os quatro parafusos, não vai precisar. E fica legal também colocar ela na button box, galera. Eu até pensei em colocar ela nesse cantinho aqui na button box, ó. Mas iria atrapalhar o comando de alguns botões aqui. Então, eu prefiro ir pôr ela na lateral aqui, uma vez que a minha button box já tá pronta, né? Se eu ainda não tivesse feito, eu faria ela com espaço pra pôr o maneco já. Mas agora, se eu colocar aqui, vai atrapalhar outros botões. E aqui do lado do volante também ficou bom. O acesso ficou bom. Vou ver agora enquanto eu estiver jogando, né? Se eu não vou esbarrar nela sem querer. Ao conectar o cabo na USB do computador, o Windows Update já vai baixar o driver da placa automaticamente. E pelo que dá pra gente ver aqui, é um Arduino Micro. E eu não sabia que o Arduino Micro também aceitava programação pra transformar em joystick, galera. É bom saber, porque dependendo do projetinho que for fazer, né? Dá pra usar ele aqui. Ele é mais simples, né? É mais básico, porém é mais barato também. Vamos ver aqui como é que tá as configurações do botão aqui, né? E olha só, galera. Essa placa tem conexão pra 32 botões. É muito mais do que o Arduino Uno R3 que a gente usa aqui no volante. O problema dela é que ela não tem conexões analógicas, né? E o volante e os pedais usam conexões analógicas. Então não dá pra conectar eles numa placa dessa. Porém, se for um projetinho um pouco mais simples, se for fazer uma button box, por exemplo, ou se você for continuar usando a placa original do volante e quiser colocar só um câmbio, dá pra usar uma plaquinha dessa também, ó, galera. Vai baratear um pouco mais o projeto. No caso da button box, se assim como eu, você também for colocar um comando analógico pras câmeras, aí eu aconselho a usar a placa de joystick, igual eu usei aqui, porque ela é bem baratinha e ela já tem o analógico, né? Porém, se só o botão box for apenas botões, dá pra usar uma plaquinha dessa na boa, ó. E, galera, mudando o comando aqui, dá pra ver que o comando tá lá no primeiro botão, no botão 1. Os dois microsuites foram ligados no mesmo botão. Caso ele tivesse ligado cada microsuite e um botão também daria na mesma, porque o jogo aceita até dois comandos pra mesma função, né? Então daria pra colocar cada um em um. Porém, dessa forma aqui ficou mais eficiente, né? Usou apenas um botão. Agora, quando eu coloco ela pra um dos lados, ela vai ativar o freio. Quando eu colocar pro outro, ela vai desativar. Tudo muito fácil de instalação, galera. Como eu disse, é só conectar aqui o cabo USB que o driver vai ser instalado automaticamente e a placa já tá funcionando. Agora é só entrar lá no jogo, ativar a placa, associar os comandos e fazer aquele testezinho, né? Bora lá? Galera, maneco montado, configurado e funcionando perfeitamente. Todas as duas posições de acordo com o freio do caminhão. Caso você tenha se interessado nessa peça ou em qualquer uma das mostradas aqui no vídeo, lembrando que o link do site da M7Hel vai estar aí na descrição. O link pro canal deles no YouTube também. Dá uma olhada aí e se inscreve lá, galera. Quem aí puder se inscrever lá pra me dar uma força. Vamos movimentar lá o canal do Edgar pra mais pessoas conhecerem o trabalho dele. Que isso vai ser bom pra todo mundo, né, galera? Então, muito obrigado pra quem acompanhou o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like aí se você tiver gostado. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao Edgar da M7Hel por ter cedido aqui a peça, né? Mais uma adição daquelas pro cockpit. Tá ficando cada vez mais completa aqui, né, galera? Agora, na hora que eu fizer o painel, que eu fizer o console, eu coloco ela mais em cima um pouquinho, né? Pra ficar na mesma posição que fica nos caminhões mesmo. Se bem que não tem muita posição certa, né? Geralmente é no painel, mas cada caminhão fica em uma localização diferente. Então, no mais, um abraço pra vocês, galera. E até o próximo vídeo. Falou! Vamos lá. E aí 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 E aí